Olha o Rankedizão, o Rankedizão vai matar de montão, pega sua arma e bota lá no cabeção Eita, ficou estranho, muito estranho E aí meus queridos, também com vocês? Eu tava falando a Pativ, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos jogar Rainbow Six Seed no mapa banco, o Ranked Solo na nossa MD-10 Que estamos fazendo, caso você não tenha visto, esse é o quinto vídeo, se não me engano Então, caso você não tenha visto nenhum, volta aí e dá uma olhada porque o bagulho é louco Vamos nos concentrar, pra terminar bem essa... Eita Então vamos nos concentrar, daqui a pouco tem Pro League, enquanto vocês estivessem vendo esse vídeo, provavelmente não Vambora Tá, ok, tem aqui e aqui, beleza, eu vou, o cara vai lá, beleza, eu vou colocar um... Colocar isso aqui, beleza Deixa eu pegar isso aqui Ah, vou mandar um desse aqui, vou mandar um desse aqui, por quê? Sério, tuíde, só... Virando Truída Tem esse aqui, aí eu fecho essa porta aqui E eu vou guardar um Ah, tem uma câmera garagem, beleza, dá pra deixar nesse ângulo Estão guardando reforço, hein rapaziada Cara, me desculpem, eu não tenho alguém aqui nesse mapa, tá? Uma meia nesse bomba de baixo Dez de vida, véi Bomba de baixo, melhor que tem, melhor que você se acostuma a rato Eu quase, eu quase... Mais escolhido Socorro, 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 socorro Mori Relaxa Maldita a Twitch, véi Tá cheirando o caminho de rato? Não, é... Veio dois por cima, eu matei E essa Twitch tá lá fora ainda Ai, ai, ah, mano Não deixei o negócio aí feito pra galera entregar Tá batido, cara É, então me carrega, pelo amor de Deus Caô Tem laser atrás de você, ó Tem laser aí, tem cara aí, véi Tira a cara, mano, tira a cara É, tira a cara, véi Concentra que tá aí, ô... Nesk.bullet Cara, indeciso Ô, Cody Eu acho que tu consegue subir, dar a volta e pegar os caras por cima, véi Porque eles abriram o alçapão Mas vai na moral, vai na moral Vão tá por aí, ó Essa é a minha grismante do caminho de rato Boa time Boa, 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 boa Opa, Tiff, tá gravando, cara? Opa, vamos aí E aí, Tiff, moleque lindo De boa, meu parceiro De boa Só vamos brilhar, carai Só vamos Estacionamento não vai funcionar esse rush Eu vou tentar rushar por aqui, ó Se meu maluco rushou em mim Só que eu vou fazer certo Oh, riders on the storm Mentira Eu vou deixar esse drone ali em cima E se não fortificarem ali Eu vou... Vou deixar esse drone ali nos servidores Se não fortificarem, eu entro e pulo por ali Dá pra pescar umas duas kills brincando ali Ah, ainda bem que esse killer jogou bem, mano O maluco tem uma noção boa Eu tenho uma noção boa Aqui mesmo que eu queria meu drone Lá embaixo, provavelmente Sim, tô com o drone na cozinha lá Cozinha não, né? É escritório Morreu pro drone Eu não morri pro drone, né? Eu morri pra este Pra outra que eu matei ali E pro drone Cozinha Cozinha não Lá embaixo Ibanez, vou rushar aqui em cima, hein? Demorou Tem um cara amassando aí embaixo da janela no mundo O defuser has been secured You found a bomb Make your way to a location Quase que eu morto esse tipo de uma vacu Eu não peguei, véi Tem uma vacu ali aí Tem dois, tem dois Tem uma vacu mais um Tá do que os pau que eu Tem um legion na cozinha Tá abriendo a janelinha aqui Ah, velho A volta que tá ali ainda Tá deitadinha Na salinha ali Pega o meu drone, pega o meu drone Pega o meu drone, rápido É que lia, Twitch Não tem drone não, Patinho Destruíram Não tem outro, né? Ou tem? Tô vendo a pontinha da arma Tava deitadinha na esquerda aí, ó Boa Vê, Twitch, a garagem tá aqui Boa, Patinho Cuidado que eu vi o laser subindo aí Boa Tá no fundo do banco De acordo Tô vendo Se eu pular aqui eu vou morrer Volta com esse carrinho e destrói ela Na porta Na porta de entrada do caminho de rato Cofre, beleza Putz, me pegaram a costa Cuidado por o último Operadores Tá lá atrás nos cofres Puxa aí, Twitch, que você pega ele É só fechar, tá os dois aí mirando... Boa, Patinho Boa, Patinho Boa, Patinho Vamos, time O cara do nosso time caiu e voltou O deles caiu e não voltou, não Pinei, velho Tô último eu pinei Também que dei sorte É, não, depende Vamos o que agora? Escritório, né? É o melhor Eu sei um pique maneiro aqui pra andar Mano, se a gente ganhar essa A gente ganha uma Takane e GG O que, tipo? Você tá gravando? Os caras lá não jogam muito bem não E eles ainda estão com menos um Tô sim, tô sim Não O que é o que? O que é isso? A fortificação completa! Isso foi divertido. A espalha foi reforçada. Ativar a câmera. Minha flutuando. Eu tenho isso. 10 segundos. 5 segundos. Pro League. 6 horas vai ter. Só vamos, né mano? Eu não assisto Pro League, mas não vou desanimar o menino. Mano, sempre que tá rolando Pro League é o horário que eu tô muito guinado nas gravações, tá ligado? Mas é legal. É muito bom pra aprender, velho. A gente já assistiu um dia de Pro League, você aprende vários pixels nos mapas e tal. Principalmente a gente joga ranked, né? Estão no mapa. Ninguém pela entrada principal, acho que eles vieram tudo beco, hein? Aonde vai? Escada abaixo do beco. Boa. Intentável uma arma entre os motoresScott. Empuna! . . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa. Boa. Seguro Tá atrás Entrou B Só tirei a cara, véi Eu vou arriscar, tomar uma bala sortuda Ele não tinha nem o defuser Pois é, só tirei a cara Se não acabasse Eu rushava nele Jogou muito Ai ai Tá, eles devem pegar embaixo Dificilmente eles vão pegar outro lugar O Richie por ali talvez ainda funcione Porque eles não pararam da primeira vez O rush pela garagem Pelo 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 subsolo também talvez funcione Não, por trás era melhor, não é não, véi? Ah, 3, GG É, é os caras, mano GG Só concentra aí, vai Os caras vão se matar agora pra dar um clutch Virou a partida mais importante da vida dos malucos Ih, não pegaram nem embaixo Ah não, pegaram sem pegar 10 segundos Parece que ela é ruim, mano Então, como eles não tem como oficialmente perfeitar nada Isso ai já não vai sair Eu vou cair garado Eu vou cair esse buraco mesmo Os caras tão perdidaças O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lá a mesma coisa. Agora eu vou se fazer isso. Eu vou ficar na escala. Dois quatro últimos operadores estando. O que é isso? Pá-la. Empa-la. Reloading! O usuário está na linha e ativo. Acho que ela vai aparecer nesse buraquinho aí, Patife. Boa. Boa time. Vai postar essa, Patife? 10 kills. Opa, certeza. Ah, nois. Tá bom, valeu, queridos, joga um. Oi, mãe. Quer manter o time? Mantenha o time, mantém o time. Ó, gostou? Deixe seu like, 10 kills, é nóis. Tamo junto. MD10 agora foi.